Bem, então galera, o que vai acontecer? A gente falou de máquinas frigoríficas, falou de máquinas refrigeradoras e olhou para o ciclo, né? E aí é o seguinte, cara, quando a gente vai fazer um projetinho de uma máquina, né, cara, existe um cálculo que a gente faz que é o ciclo de Carnot, que é o ciclo utópico, né, jamais a gente vai conseguir esse rendimento, tudo bem? Mas é um ciclo que evidencia o máximo possível para uma determinada máquina térmica, tudo bem? Então, assim, se eu quiser saber quanto eu vou conseguir no máximo daquela máquina, retirar daquela máquina em termos de rendimento, eu aplico o ciclo de Carnot. E veja assim, bem, se isso aqui é o máximo, vale a pena continuar com esse projeto ou não, né? Então, o ciclo de Carnot é o ciclo utópico, inatingível, já estou dizendo, desde já, você não consegue fazer uma máquina chamada praticamente ideal, que é o caso de Carnot, beleza? E nesse caso, ele vai ser um parâmetro para a gente, tá bom? É o utópico, inatingível, mas é o rendimento máximo que aquela máquina poderia alcançar, né? Carnot fez um estudo e verificou o seguinte, ele fechou um ciclo, tudo bem? Estão vendo aqui, nesse caso, que nós temos um ciclo no sentido horário, né, trabalhando aqui com máquina térmica, no caso, então, para essa máquina, ele fez a seguinte coisa, ele botou duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas intercaladas, tudo bem? Então, no caso 1 aqui, ó, nós temos a primeira isotérmica, eu botei, gente, guarda isso, tá? Duas transformações isotérmicas com duas transformações adiabáticas intercaladas, tudo bem? Então, ó, nós temos de A para B a primeira isotérmica, o que é uma transformação isotérmica? Lembrando, é aquela transformação que ocorre a temperatura constante, beleza? Então, nós temos aqui a primeira isotérmica de A para B, lembra o nome desse gráfico? O gráfico que representa a transformação isotérmica é chamado de isoterma, não é isso? Isoterma é o gráfico da transformação isotérmica, é uma hipérbole equilátera, né? O que é isso? É uma hipérbole onde o produto PV é constante. Por que o produto entre PV tem que ser constante? Lembra que a gente falou há pouco? O produto PV é constante e garante que a temperatura é constante. Então, se você fizer PAVA vezes PBVB, isso vai dar o mesmo valor, tranquilo? Bem, aí depois nós temos a adiabática. O que é uma transformação adiabática? Galera, eu sempre digo o seguinte, ó, eu sempre, eu costumo dizer que eu vou ter dois filhos, né? Ou, na verdade, eu só quero ter um, tá bom? É, eu vou ser bem sincero com vocês, vou desabafar, vou utilizar esse momento como um momento de desabafo. Eu só vou ter um filho, só quero ter um filho, né? A minha esposa deseja ter dois, mas eu quero ter um só, tudo bem? Se eu tiver dois, ou melhor, se eu tiver um menino, eu vou botar o nome nele de Milton, em homenagem ao maior de todos, né? Isaac Milton. Se for uma menina, chamaria a menina de adiabática. Adiabática é um bom nome pra menina. Ah, a pessoa é muito feio. É, realmente é feio, né? É feio, mas a gente acostuma, tudo bem? Mas o que é adiabática, cara? Adiabática, o processo adiabático é todo aquele que não troca calor com o meio externo, tudo bem? E se a minha filha for verdadeiramente adiabática, pra mim tá valendo, né? Pode botar na prova, se cair, bota lá. Adiabática, sublinha, escreve, filha do Léo, não troca calor de jeito nenhum com o meio externo, tá bom? Pode botar lá. Então, adiabática é todo o processo instantâneo, brusco, muito rápido. Por exemplo, todos vocês já devem ter usado, pelo menos uma vez, desodorante de spray. Já viram isso? Aquele desodorante de spray é uma transformação adiabática. Como é que a gente vê a transformação adiabática? É brusca, violenta. Lá dentro, a pressão, cara, tá muito grande, o volume muito apertado, né? Quando passa por aquele biquinho, cara, né? O famoso ar de biquinho, quando o ar passa pelo biquinho e vem pra fora, pro meio externo, ele expande em uma velocidade tão grande, tão rápido, tão rápido, tão rápido, que não dá tempo de trocar calor com o meio externo. Léo, não entendi direito. É assim, ó. Já fizeram isso aqui, ó, esse experimento? Puxa o ar, deixa ele aquecer no interior dos seus pulmões e solta com a boca aberta. Você vai sentir que o ar tá quente, né? Por quê? Porque o ar que saiu de você, ele tá aquecido com a sua temperatura corporal, bateu na sua mão bem quentinho. Agora, se você fizer assim, ó, puxou, deixou ter a mesma troca de calor, aqueceu lá dentro e sopra com o biquinho, ele vai sair gelado. Por quê? Porque o biquinho, quando o ar passa pelo biquinho, ele vem com o volume reduzido, quando sai pro meio externo, ele expande tão bruscamente que a gente pode considerar como processo adiabático. Olha aqui. Se ΔU é calor menos trabalho, é tão rápido o processo, tão rápido o processo, mas tão rápido o processo, que a troca de calor, a gente pode dizer que é zero. Não houve, não deu tempo de trocar calor com o meio externo. Então, o ΔU, ele passa a ser menos o trabalho. O que é isso? O sinal, lembra o que é o ΔU relacionado com a variação de temperatura? E o trabalho relacionado com variação de volume? Então, eu vou estar entre aspas aqui, ó. Isso aqui tá relacionado à variação de temperatura, e isso aqui tá relacionado com a variação de volume. Perceberam? Então, o que eu quero dizer? Se a temperatura aumentar, ou seja, se o ΔT for positivo, significa que o volume é negativo. Menos com menos dando mais, e vice-versa. Então, por exemplo, no caso aqui, ó, eu tô tendo uma expansão, um aumento de volume brusco. Se isso aqui aumenta, isso aqui fica positivo, né? Se isso aqui é um valor positivo, menos com mais não vai dar menos? Se isso aqui vai dar um valor negativo, a temperatura diminuiu bruscamente. Por isso que você tem o geladinho, temperatura cai. Então, todo o processo adiabático tem essa característica, né? Então, observem aqui. Esse é o gráfico característico da transformação adiabática, né? Aumento de volume, diminuição de pressão. Beleza? E aqui vice-versa, ó, diminuição do volume, aumento de pressão. Tá bom? Então, o gráfico brusco tá acentuado.